Boas-vindas, Atenção. Não entendo. Achou que poderia continuar fazendo o que quisesse sem consequências? Eu fui razoável, fui justa. Mas você é tão egoísta. Você forçou alguém que não queria mesmo ir. E só pra você ser o quê? Herói? Você sabe o que significa Ubris? Arrogância perante os deuses. Os gregos a viam como uma forma perigosa de orgulho que invocava a deusa Nemesis, que buscava a retaliação. Se eu vencer essa mão, você vai usar um pótum. Tá fechado? Se a violência é a única língua que você fala, então falarei a sua língua. E quando o sangue deles estiver na sua mão? Quando o sangue deles estiver em sua mão. Veremos quão heróico será. Veremos quão heróico se sentirá. O que está fazendo? Desculpa ter que fazer isso. Desculpa fazer isso. Queria que tivesse outro jeito. Queria que tivesse outro jeito. Mas você escolheu a senha. Mas você escolheu. Quem abriu as portas? A porta do patrocinador! Estou a merda! Eles entraram! Eu te falei que não queria sair. Os Redenetes tomaram a sala de controle. Recruta alguém! Estamos sob ataque. Não! Não deixam passar! Eles pegaram o xerife! Porra! Pegaram o al! Recruta, onde você está, porra? Pegaram o al! Espero que esteja perto, Recruta. Os Redenetes estão dentro da prisão. Eles bloquearam as entradas. Tem um duto de ar no teto. Ache um jeito de subir e entre pelo duto. De pressa! Olha só você correndo pra ajudar. Não se preocupe. Seus amigas ficarão seguras com você. O que é isso? 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 O portão do Éden é uma força da natureza. Você tenta nos manter fora da vida e nós precisamos te ensinar a verdade. Nada pode deter o pai. Quando forem salvos, eles vão agarrar. O que é isso? 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 Não, não, nono. Vai! Vai! オn. Pressiona aqui Vamos, Virgil. Vamos. VAMOS. Não Não Não. Isso é o que ela faz. Consome. Destrói. Encontre ela. Mate ela. Não deixe ela se salvar disso. Ah. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seu xerife era um muro. Um muro entre você e o pai. Um muro que escondia a verdade dele e de você. Então eu vou me roubar esse muro. Um muro que escondia a verdade dele e de você é um muro que 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 é um muro. Você se perdeu no caminho. Por que ainda nos enfrenta? Você viu o que está por vir? O pai te mostrou. O mundo está ruindo. O mundo está enfermo e corrompido. O pai oferece a você uma chance de se livrar de suas amarras, de parar de se preocupar, de ser livre. Comforte-se. Vai jogar fora o que eu ofereço? Você não pode sair, o pai. Você nunca vai saber o que eu sei. Não vê o que você está fazendo? Ele é mais poderoso do que você pensa. Não é culpa minha. Nada disso foi culpa minha. Acha que eu queria isso? Ele me encheu de drogas. Me ameaçou. Eu tinha só 17. Era uma criança. Você nunca vai saber o que eu sei. Não sabe o que você está fazendo, sabe? Não sabe o que você está fazendo, sabe? O Joseph acha que é o nosso salvador. Mas é você quem decidirá o que acontece. Você foi o início e será o fim. Eu não tinha como ser diferente disso. Não tinha como ser diferente disso. Você caminhará. Você resgatará o seu xerife. Você será o herói. E depois, você escolherá. E se você não escutar a ele, ele estará certo. E voltou. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vi minha vida passar na minha frente Foi tipo um clipe de rap Cheio de coisa brilhando Um monte de bunda rebolando pra mim Dinheiro Minha vida foi boa Oi, senhor Ei, baixinha Esse é o bunker da Faith Seria um prazer explorar o bunker dela, se é que você me entende Preparadores, parecem esquilos Acham que estocar vai ajudar? Fala sério, Grace Fala sério, Grace Se esse for o mesmo bunker da Faith, eles vão estar à nossa espera Não vou mentir Tem seis dias que eu não faço cocô Gostaria que você falasse sério por uns minutos, Shark Fala sério, gente Fala sério... Fala sério... Fala sério... Fala sério... Hum! 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 Amém. Amém. Amém.